Quero comentar a todos a equipe que está me acompanhando, graças a Deus Quero comentar aqui o nosso palanque em nome da nossa prefeita Quero comentar também meus colegas vereadores que estão na disputa E quero comentar a todos vocês, meu pai e minha mãe também que estão aqui me dando esse prazer De eu ter essa força e de eu hoje discursar melhor com vocês, meu povo do Monsico E quero falar para vocês que hoje eu estou na disputa as eleições, a minha reeleição Graças a Deus eu estou vindo com muita luta, mas graças a Deus Deus está me dando força para me vencer E eu conto com vocês Quero falar para vocês que eu junto com a prefeita Silvina fumo eleito junto Graças a Deus tem lutado para trazer as coisas de melhoria para esse município E graças a Deus as coisas estão acontecendo Vocês todos estão vendo o que está acontecendo fazendo o município Aqui em Dorilândia, na ilha do Bananal Quero falar para vocês que isso é o trabalho do vereador Genivaldo e a prefeita Silvina Os meus colegas daquele colégio municipal também ali Quero reforçar o pedido para vocês meus amigos e funcionários daquela escola O vereador Genivaldo toda vida, todo momento é empenhado na educação E essa aí é a coisa mais importante E quero falar para vocês da Silvina Silvina já mostrou o trabalho dela Então acredito Silvina que a reeleição sua está garantida Acredito que todo mundo aqui já tem visto o trabalho da Silvina Uma pessoa humilde igual o vereador Genivaldo E quero pedir a vocês meu povo de São Dolândia e região Vamos votar em um vereador que hoje ele está batendo na sua porta E nunca sabe nem que jeito que é a porta de vocês Quero que vocês votem um vereador que você vai chegar no dia 1º de janeiro Até terminar os 4 anos ele visita vocês meu povo Isso aí é importante O vereador tem que conhecer a necessidade do município para levar para a prefeita Silvina Isso aí é o trabalho do vereador Genivaldo Quero falar para vocês também que a luta é grande Mas o vereador Genivaldo nunca esqueceu do povo do município É o vereador de ontem e de hoje O vereador que morre é uma galinha lá embaixo na rua O vereador Genivaldo vai atrás para tirar de lá E quero só Quero deixar aqui o meu número para vocês Eu acredito que meus eleitores de 2012 Graças a Deus quase todos já sabem que é o mesmo número É 22333 Quer falar para vocês que é um número fácil Quero pedir esse voto de vocês de confiança Mais dessa vez E pedir um voto para a nossa prefeita Silvina E graças a Deus Eu acredito que essa reunião de hoje Já ficou certo Silvina Que a vitória é nossa E quero agradecer a vocês todos Até o próximo comício Se Deus quiser Quero agradecer todo o povo do assentamento Que graças a Deus A compadeceram E quero falar para vocês Volta com Deus Até a próxima Que já de voltar com vocês Valeu, 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 valeu Atenção, hein As mulheres no 22 é sempre valorizada Vem aí A reunião das mulheres Os homens vão ficar só olhando Não vão poder falar nadinha Só as mulheres vão falar tudo É isso aí Cadê o 22? Sacode, 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 sacode A reunião das mulheres